Olá pessoal, hoje eu vou estar passando o tratorito aqui nessa rocinha aqui, para mim estar plantando um milho aqui, já tem uns 15 dias já que eu passei a última vez aqui, aí está nascendo bastante semente de mato, aí não tinha chovido ainda, tinha dado só uma chuva, mas aí parou de chover e estava muito sol, eu não quis plantar, estava esperando a outra chuva boa para me plantar, aí está nascendo muita semente de mato, eu vou dar mais uma passada ao tratorito aqui, arrancar essa semente que está nascendo, eu possa estar plantando um milho aqui, pessoal não esqueça de deixar um like para a gente, deixa um like para a gente, se você não for inscrito também no canal, peça a força para a gente que está ajudando o canal, tá bom pessoal? Pessoal, veja quantos serviços faz um tratorito desses, se você tem um sítio ou uma chacrinha e ainda tem dúvida em comprar um tratorito desse, pode comprar sem medo, um tratorito desse ajuda demais no sítio, se você tem uma pequena propriedade, faz muitos serviços, se fosse para você estar fazendo uma enxada, daria muito trabalho para fazer, mas como é no tratorito, é muito rápido, você faz bastante serviço, ajuda muito mesmo. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.